Gente, é o seguinte, vocês estão lembrados daquele vídeo que eu fiz aqui mostrando que minha namorada adotou uma criança do nada? De uma hora pra outra, do dia pra noite, acordei e ela tinha adotado uma criança? Pois é, aconteceu de novo, porém dessa vez não foi com a criança, né? Não foi com uma criança, inclusive se fosse bonitinha igual a Lívia Vocês estão com saudade da Lívia? Estão, né? Com certeza Mas enfim, vamos voltar pro foco do vídeo O foco do vídeo hoje é a nova adoção que a Natália fez Inclusive ela tá aqui na frente com o adotado de hoje Tá uma gracinha Vocês já viram no título, né? Na thumb? Deixa eu mostrar pra vocês o que ela adotou dessa vez Olha que bonitinho Ai meu Deus do céu É amor, vem Ui, tá bom Olha que bonitinho, gente Ó, é o seguinte Deixa eu explicar pra vocês o que tá acontecendo Provavelmente a Natália já postou um vídeo no canal dela fazendo essa surpresa pra mim Que ela gravou um vídeo me surpreendendo com esse cachorrinho novo O que que acontece? Esse cachorrinho já é dela Já tem um tempinho que ela tá com esse cachorrinho e tudo mais Só que esse cachorrinho ficava lá na casa dela Só que aí, do dia pra noite, do nada, ela se esmou de trazer esse cachorrinho pra cá Ela trouxe aqui pra casa e me surpreendeu com ele, entendeu? O que que você falou, meu bem, quando você trouxe? Eu só falei que ele ia morar aqui agora, né? Com a gente Vai morar com a gente E como que eu falo não, galera? Olha que bonitinho Olha que fofura Deu um beijinho em vocês Deu um beijinho em vocês, galera Isso é boas-vindas, tá vendo? Olha que lindo, né? Tem uma carinha de neném Isso porque ele nem é neném mais, né, meu bem? Não, ele nem é neném mais Ele já tem um ano Um ano de idade? É, já é adulto no mundo dos cachorros Ô, meu Deus, ele parece uma salsichinha deitada no chão Ela simplesmente me surpreendeu com esse presente Eu gostei, né? Eu sempre, não sei se você sabe, mas eu sempre quis ter um cachorrinho Sempre quis ter um cachorrinho Sempre foi meu sonho mesmo, porque eu amo cachorrinho Sempre quis adotar um E de preferência, algum de rua, né? Porque são os que a galera menos adota Mas enfim, ela simplesmente trouxe e realizou esse meu sonho Claro, eu assustei, né? Porque do nada Um dogzinho na minha casa, novo O filho lindo Não, ele é lindo, ele é maravilhoso Inclusive, será que ele tá querendo passear, não? Não sei, talvez ele tá querendo passear Será? Mike, vamos passear? Vamos passear, Vi Ó, levantou o rabinho já Vamos passear? Vamos passear? Ele tá querendo Eu vou ter que levar ele lá, meu bem Posso levar dessa vez? Pode, tudo bem Ele é meu filho, ele é nosso filho, galera Temos agora um filho Não é adotivo como a Lívia É nosso filho mesmo, entendeu? A gente sente como nosso filho A Lívia vai voltar Pra quem fica pedindo pra trazer vídeo com a Lívia Pode ficar tranquilos, galera Porque ela vai voltar Podem ficar tranquilos Mas, hoje é o dia do Mike Inclusive, esse é o nome dele Mike, eu não sei se vocês sabiam É a coleira dele É bonitinha Não é sua, não Meu bem, é dele Tenta colocar nele, vai Ó, galera Olha que é fofinha, hein, filho Vamos passear Ai, meu Deus do céu Vamos passear, filho Inclusive, galera Tem até um negocinho legal Que põe nessa coleira Olha só, achei muito interessante Cadê? Olha só, galera Isso aqui, ó Um ossinho, né Colocando na coleira Pra ele andar com a gente E aí dentro tem várias sacolinhas Que é pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra fazer uma coisa Que muita gente não faz E deveria fazer Catar a caquinha Exatamente Pra gente não pisar na caquinha depois E ninguém pisar na verdade, né Porque imagina se você chega em casa Sai do carro assim Ai, tudo bem Deixa eu entrar em casa E suja o pé todo Vamos passear, Mike? Então vem, vem, vem Vamos passear Deixa eu levar, meu bem Ai, meu Deus do céu Eu vou levar o Mike Pra passear, galera Inclusive, eu vou postar Muita coisa com ele Lá no meu Instagram, tá, galera? Porque agora Eu sou papai do Mike Né, Mike? Olha, ele já tá esperando Abrir a porta, meu bem, olha Quer ver? Vamos voltar Não vamos passear mais, não? Não tô Olha, ele não sai da porta Tadinho Então vamos, Mike Vamos lá pra rua, então, galera E vamos ver como que ele vai se comportar lá Meu Deus Amor Ele puxa muito forte Caraca, Mike Você puxa muito forte, cara Ele tá cheirando pra caramba O que que tá cheirando? Tá com um cheirinho ruim aí? Eu acho que algum outro cachorro fez caquinha Nossa, mas quando tira também Ele começa a puxar a porta Gente, ele puxa muito forte Meu Deus, ele tá puxando muito forte Ai, tá fazendo xixi na árvore Xixi tem que limpar? Na árvore? Tem como, né? Porque na verdade O cachorro fazendo xixi na árvore É uma coisa natural, né? Ele tá fazendo xixi no mato Se fosse cocô, acho que eu ia limpar Mas xixi, acho que não tem problema Xixi tá regando Exatamente Regando o poste agora Tá regando É, xixi pode É porque aí a água vem, dá chuva mesmo E lava Lava, né? Galera, olha o tanto que ele tá puxando Olha isso Olha agora o meu braço Aí ele para na árvore Marca o território dele Isso Marcando o territóriozinho dele Pronto, marcou Agora vambora Meu Deus, ele tá armando passear, meu bem Eu vou passear com ele todo dia Ele adora Posso passear com ele 15 vezes por dia? Tem que passear pelo menos duas Ah, então vai ser fácil Porque eu tô amando passear com ele Eu tô amando Galera, ele gostou de ficar no mato, ó Tô comendo mato, Mike Enfim, né, galera Tô passeando aqui com ele agora Eu não sabia que era tão difícil Ele puxa muito Ele quer passear de qualquer jeito Ele quer correr, né? Ele quer correr E aí, Mike Você tem que entender, Mike Que eu não tô na melhor forma pra correr Galera, eu tive uma ideia Se vocês gostarem E deixarem muito like nesse vídeo A gente pode fazer um vídeo Levando ele no parque Ou sabia que tem um shopping pra cachorro? Mentira Tem Aí você pode levar ele E se a gente fizer um vídeo Dizendo sim pra tudo que ele cheirar no shopping pra cachorro Galera, vai ser incrível esse vídeo Tudo que ele quiser Eu não sei como que a gente vai cheirar Acho que não Porque cheirar vai cheirar tudo, né? Mas tudo que ele quiser, galera Que ele ficar, tipo, querendo muito Eu vou dar pra ele Entendeu? Mas só se vocês deixarem bastante like Eu não sei se vocês vão querer esse vídeo Se vocês quiserem muito que eu traga esse vídeo Só deixa bastante like que eu trago pra vocês Fechou? Eu agora tenho um fio Mentira, eu tenho um cachorro Mas é a mesma coisa Ai, meu Deus do céu Lindo Você é lindo, maravilhoso Enfim, galera Eu vou terminar de passear com ele aqui Porque tá puxando bastante Quando a gente voltar pra casa Eu volto com vocês Chegamos, galera Chegamos E olha só que lindinho Chegou Gostou do passeio, meu filho? Gostou, bebê? Já chegou ali, galera Ele já tomou um potão d'água Ficou cansado, tadinho Vem cá, vem Basicamente, esse é nosso novo filho Agora a responsabilidade aumenta, né, meu bue? Exatamente Agora a gente tem que cuidar dele agora Ele pode dormir comigo? Pode Pode? Na minha cama? Ai, galera Eu tô com uma cama nova, inclusive, galera Eu esqueci de falar pra vocês Que ela é gigante E agora vai caber nós dois Vai, ele deitado, gente Esparramado no chão Que lindo Enfim, galera Eu vou finalizar o vídeo aqui embaixo pra vocês Porque eu também tô muito cansado Ele puxa muito Ele fica doido pra eu correr, entendeu? Só que eu não consigo ficar correndo Tanto igual ele Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo Já deixa o like Inclusive, se tiver bastante like Eu trago o vídeo falando sim pra ele Pra tudo que ele quiser Mas só se vocês deixarem bastante like Então deixa bastante like E comenta assim, ó Quero o vídeo do Mike no supermercado Comenta isso Que eu vou dar coração em todo mundo que comentar Outra coisa, hein Entra no meu Instagram ArrobaBrennerMariano Que agora eu vou fazer vários stories com o Mike Vai ser o meu amiguinho Meu amiguinho não Meu filhinho Vai ficar com ele todos os dias Entra lá Não deixa de conferir todos os stories e vídeos Que eu posto pra vocês lá Fechou? Tamo junto, galera Um beijo E Mike, dá tchau 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 Tchau